Em Terra e Paixão, Lucinda não saberá o que pensar diante da revelação de Marino. Não deixa isso estragar o nosso amor. Por isso eu não queria contar do meu passado. E você mesma disse que não queria saber, e implorará o personagem de Leandro Lima. Ele tentará beijar a namorada, mas ela desviará. Eu preciso de um tempo pra digerir essa informação. Me deixa sozinha. Pedirá a ex-mulher de Andrade. Depois, Lucinda ainda decidirá conversar com Graça e explicará que já sabe a verdade sobre a paternidade do bebê. Por favor, eu te peço, não conte pra ninguém. Se você contar, vai acabar com a minha vida e com a do Danielzinho. Soltará a mimada. A filha de Gladys chamará o delegado de Cretino por ter contato segredo. Lucinda então aconselhará a jovem. Você acha certo o que você está fazendo com o seu filho? Você acha certo o Danielzinho acreditar que é filho do Daniel e que o pai dele morreu? Eu não quero te julgar. Mas se um dia, ele souber que foi usado pra que você conseguir entrar na família La Selva, já imaginou o que ele vai sentir? O que ele vai pensar de você? Graça se defenderá. Quando eu engravidei, não tinha ideia do que era ter um filho. Não sabia que eu podia sentir um amor tão imenso. Eu gostaria de ser verdadeira com o Danielzinho, mas eu não tenho como voltar atrás. O problema é que a verdade sempre acaba aparecendo. Será que não é melhor você mesma desmanchar esse nó, antes que isso aconteça? Sugerirá a gerente. Mas a loira admitirá que não tem coragem de expor a verdade. E ainda tem mais. Petra dirá a Marta, sua nova terapeuta, que está pensando em se internar novamente, mas que está traumatizada por ter ficado em um lugar horrível da última vez. Mas nem toda clínica psiquiátrica é ruim. Existem outros tipos de lugares e outras terapias que de repente, podem ser interessantes pra você, dirá a profissional. Petra terá essa ideia para se livrar das garras de seus pais. Mas enquanto eu estiver naquela casa, morando com aquele pai e aquela mãe, eu não vou me curar, Marta, não vou. Explicará a ela, dizendo que depois de tantos surtos, ela não sabe mais como conquistar a sua autonomia. Elas combinarão então de visitar clínicas com outras propostas terapêuticas, e Petra ficará animada em seguir um tratamento mais eficaz em uma delas. A agronoma comunicará sua decisão à família que, com exceção de Irene, a apoiará. Petra dará a notícia a Hélio por telefone e pedirá que ele não a visite nem para se despedir. O rapaz afirmará que quer Petra e que vai esperá-la. Aguenta firme lá, tá bom? Eu te amo. E isso não vai mudar. Eu também te amo. Muito. Eu vou voltar melhor, avisará. Enquanto isso, Tadeu e Gladys encontram-se completamente falidos e sem dinheiro até para as necessidades mais básicas. Por conta disso, eles acabarão se tornando praticamente pedintes, e passarão a frequentar a casa de Antônio e Irene justamente nos horários das refeições. Graça, por sua vez, ficará morta de vergonha dos pais, mas não poderá fazer muita coisa, afinal ela não será capaz de deixá-los passar fome. Para finalizar, Jônatas ficará surpreso ao constatar que Aline colocou um ponto final em seu noivado com Caio. Eu adiei o casamento, Jônatas. Como é que eu posso casar com o filho desse homem que eu odeio tanto? Do homem que tirou tudo de mim? Como? Me diz, Jônatas. Pelo menos agora, eu não posso casar com o Caio. Dirá a educadora Prestes a se envolver com o filho de Gentil. Para não perder nada, se inscreve no canal. Até mais.